Música Boa tarde, se apresentamos ontem, fizemos um trabalho, um período, hoje temos dois períodos para trabalhar Faltou para ter a vantagem de vencer o jogo, fazer o gol Então é importante olhar o vídeo, corrigir nossos erros E para a próxima partida a gente melhor, para poder vencer a partida lá Sabemos que vai ser um jogo difícil Socorro, a gente é uma equipe que dispensa o comentário É uma equipe grande, que vai jogar na casa deles Mas o Botafogo vai lá em busca da classificação Você falou aí que fazer o gol para o Botafogo pegou a vantagem Alguns sempre se acompanham depois do jogo, a imprensa de São Paulo Comentando o pós-jogo, o que viu e o que faltou nesse primeiro duelo E muitos denominaram o jogo como ruim, com poucas chances Isso do lado deles, da imprensa que copia o dia a dia da equipe de São Paulo Você concorda, você acha que foi um jogo ruim e você acha que a pressão agora é toda do lado do Corinthians Até porque eles têm a obrigação de passar? Então, jogo ruim porque não saiu o gol Porque a gente naturalizou a jogada forte do Corinthians E a nossa proposta era marcar a forte e sair nos contra-atracos Para poder fazer o gol Mas o jogo foi pegado, o Corinthians também respeitou a gente Ele sabia se visse de peito aberto aqui, ele ia tomar gol E essa daqui com a derrota Então, o bom é isso, né? Ele respeitou a gente, a gente respeitou ele No meu modo de ver, foi um jogo bem disputado Não foi um espetáculo que está acostumado a ver De grande, de goleada Cheio de gol Mas foi um jogo bom e agora tem mais de 90 minutos lá Para ver quem vai passar para a próxima fase, né? A experiência de Botafogo Em relação ao comportamento de torcida A gente sabe que a torcida do Corinthians Quando chega no momento desse segundo, eles vão e apoiam Alguns sentem a pressão, outros não São caras que já passaram por vários clubes Já jogaram clássicos aí pelo Brasil inteiro Sabe como lidar com a pressão adversária O que você, com essa experiência, pode passar para os seus companheiros Que vão viver essa experiência pela primeira vez Tinha o Pituca, por exemplo, que ainda não teve aí Lógico, jogou algumas decisões na Série B Com casa cheia Mas é nessa pressão que a gente sabe que tem lá Ainda não viveu Ele e outros jogadores mais jovens Você já tem essa parágrafo? A gente quando escolhe essa profissão Sabe que vai conviver com pressão E por ser um jogo decisivo Vai existir essa pressão Quando a gente jogando em casa Mas todos os jogadores que estão aqui Alguns rodados também Tem um é mais novo, alguns rodados E tem personalidade Eu acho que Viu fora de casa ali Os primeiros 15 minutos É onde o time adversário vem para cima Com bastante intensidade E a gente tem que saber controlar Escavando a falta Segurando Segurando um pouco o jogo Tem que ter malandragem no futebol A gente tem que usar malandragem Que é para a gente não ser surpreendido E a gente conversar no dia a dia Do estudamento Que o professor Mocê também Vai passar para os meninos mais novos Para ter tranquilidade E chegar lá E marcar como time pequeno E jogar como time grande Só assim a gente vai sair de lá vencedor O Macau muito se falou Antes do primeiro jogo Sobre as duas defesas O Corinthians tem a segunda maior defesa E o Botafogo a terceira maior defesa Não deu outra Um empate Um jogo muito equilibrado Muito difícil Com poucas chances na frente Para os dois times Para você e pela sua experiência Como fazer para vencer Essa boa defesa do Corinthians O próprio Moacir elogiou O sistema defensivo do Corinthians Qual que é o caminho Para superar esse poderio ofensivo Até porque lá A tendência do Corinthians Proponha mais o jogo Para mais o ataque E pode oferecer um pouco mais de espaço também Então É trabalhar aqui durante a semana Para chegar lá e surpreender a equipe do Corinthians A gente sabe que tem uma equipe Que nem você falou Que leva poucos gols Marca bastante forte E agora é o último jogo da final E só tem um vencedor E só tem que o Botafogo vai lá para Vai respeitar e vai lá para vencer Não vai ser fácil Mas não é possível a gente vencer lá Essa é de lá com classificação E jogar lá é Marcar o Corinthians Bem forte Mais do que a gente marcou aqui Joga mais do que a gente jogou aqui E sendo descontra o ataque rápido Que é a cara do nosso time Para a gente poder estar surpreendendo A equipe dele E um contra-traca ali Fazer um facão ali Tanto eu E o França ali Para a gente estar fazendo gol Mas independente de quem faça o gol A gente sabe que é final É jogo difícil É jogo de poucos gols Que fazer o gol O importante é o Botafogo Ser com classificação Marca, você já jogou na Arena do Corinthians Ou vai ser a primeira vez? Já, já Joguei lá Eu estava no Figueirense Já joguei contra ele lá Todo mundo tem falado O gramado Que é uma gramada sintética Misturada com grama Com grama natural E que escorrega muito Tanto é que os jogadores do Corinthians Reclamaram Porque aqui o jogo estava seco E eles não estavam acostumados Também tem que ter um cuidado Em relação a isso O Moacir está molhando o gramado Que para vocês já tentarem acostumar É semelhante Ou quando chegarem lá Vocês vão ver a coisa mais É diferente? Lógico É uma arma dele Um ponto forte dele De maior gramado Deixar bem encharcado Para as equipes que for jogar lá Ter dificuldade E no jogo aqui A gente propôs isso também Deixar o gramado seco Para eles terem dificuldade Porque ele encharca o campo lá Aqui foi diferente Acho que é por isso Que ele reclamou um pouco Mas tem que ir preparado Tem que ver a chuteira Que vai jogar lá A chuteira Preparada para esse tipo de gramado Para não ter surpresa Para não estar escorregando Que é o jogo Que não pode ter erro É o jogo Que todo mundo tem que dar 100% Para a gente poder se dar com classificação A última da minha parte Eu não gosto muito de tocar nesse assunto Mas a gente precisa falar Que é arbitragem Aqui o Botafogo teve um pênalti Que todo mundo viu Em cima do Francis E que o juiz não deu Você viu que esse jogo É uma final E não pode ter erros Dentro dos jogadores E também da arbitragem Isso é uma coisa A se preocupar Pela fã que o Corinthians tem E pelo erro que teve aqui Que o Botafogo poderia ter sim Feito um gol Com um pênalti marcado no Francis Vocês têm conversado Do almoço E passou alguma coisa Para que se aconteça algo Diferente do Botafogo Não entra na vida da arbitragem também Ah lógico Coisa que preocupa Mas a gente tem que estar Concentrado E Para não depender de arbitragem Porque Acho que O ser humano Está aí Para Para os acertos Para os erros E tomara que nesse jogo O dependente Que for apetece o jogo Não tenha erro E que visse o melhor Independente Que lá Que a gente Passa o Corinthians Que não pode ter erro Dos dois lados E que o melhor Possa seguir em frente Sem erro de arbitragem O pênalti é uma possibilidade Um novo empate Leva a decisão Por pênaltis No caso disso acontecer Você se coloca à disposição Pode ser um dos cinco Batedores Ou você acha Na sua confiança Que a decisão Sai nos 90 minutos É bom Se a gente ganha Assim nos 90 minutos Para não precisar Para o pênalti É muito sofrimento Mas eu bato o pênalti sim Já nas outras equipes Que eu passei Eu sempre fui o cobrador De pênalti E aqui a gente treina E o primeiro Batedor é o Francis E o Rafael Baixo Bate bem O Samuel Santos E o pênalti Vai mais do momento Na partida Na partida Vai mais do momento Que tiver melhor Em campo Vai bater o pênalti Mas se Se precisar De for pênalti lá Eu estou pronto Preparado para bater o pênalti sim